Aqui galera, olha a merda que fizeram aqui mano, olha a merda que fizeram aqui velho, calma carai, calma, calma, calma mano, calma Galera, é o seguinte, mais um dia, bud, bud, é mano, é que ele fica muito feliz mano, quando a gente vem pra cá, tá ligado Só vem, só vem, só vem Felipe, bora, vamos começar a trabalhar, tá ligado Vem, vem, galera, é o seguinte, mais um dia, tamo aqui, tá ligado, ontem a gente tem toda uma geral aqui, tá ligado, só que não deu muito certo Então agora mano, o complicado é que tá um calor do caramba, tá ligado galera, mas eu já falei pra vocês, eu preciso dar um jeito aqui atrás aqui Antes que meus pais venham, tá ligado, tudo isso aqui tem que tá limpo, antes que meus pais voltarem de viagem, entendeu Sai, bud, mano, os cachorros eles ficam muito felizes quando a gente vem pra cá, tá ligado, porque eles passam a noite inteira aqui Sozinhos, tá ligado, e daí quando a gente vem pra cá mano, eles querem pular em nós, querem fazer um monte de coisa Bom, Felipe, mano, seguinte mano, hoje Felipe, a gente vai ter que pelo menos limpar todo esse canto aqui, viado, todo Esse aqui? Todo mano, esse é o canto mais difícil, tá ligado Galera, eu acho que nós deveria esperar esse canto aqui E começar por lá? Começar por lá, porque aqui nós vamos precisar de ajuda dos piados Mano, é, eu também acho, tá ligado, os moleques tão trabalhando, não tão aí, tá ligado, o beco tá sozinho, tá vazio hoje E eu tenho que aproveitar hoje que o beco tá tranquilo lá pra fora, tá tudo certo, pra meter marcha aqui, tá ligado galera A gente vai ter que limpar todo esse canto aqui, mano, esse canto é o mais difícil, porque ele tem muito azulejo, tem muita parada assim, mano A gente bate muito no chão e não sai do lugar, tá ligado? É, ontem mesmo a gente tentou dar o mais pegado pesado aqui mesmo, aqui, não deu certo, tá ligado? Mas mano, hoje a gente vai ter que meter marcha e vocês vão ver hoje como que no final do dia isso aqui vai ficar, tá ligado galera? Eu preciso gravar isso aqui pra vocês, eu preciso mostrar, porque depois, mano, eu tô com mais ideia de fazer alguma coisa aqui atrás, aqui, eu não sei o que Não, viado, piscina é muito caro, viado, não tem dinheiro pra piscina, Felipe, você vai ficar o dia inteiro na piscina Pode ser de plástico Não é viado, você vai ficar o dia inteiro na piscina, mano Claro Não vai rolar pra mim, tá ligado? Bom galera, mãos a obra, vamos meter marcha nisso aqui, pra daqui a pouco a gente pegar o carrinho, tá ligado? Inclusive o carrinho tá lá fora, lá, começar a encher o carrinho de novo e começar a encher a caçamba, tá ligado? Pros caras vir recolher essa caçamba aí, que já deu muita treta por conta da caçamba, tá ligado? Bora Mano, a gente nunca mais vai sair daqui, galera, meu Deus, mano, que trabalho do caramba, tá ligado, véi? E eu tô, mano, eu tô de cara com o tanto de coisa que a gente tá achando nesse terreno aqui, véi Eu não sei, mano, eu não sei se era só uma casa que tinha aqui, ó, véi Mano, eu tô quase desistindo, tá ligado, galera? Se liga no tanto de coisa que a gente achou aqui, mano, ó Tomada, isso aqui é uma tomada antiga, tem peça de ajulejo, tipo, pronta, garrafa de cerveja velha Hã? Não, essa aqui não é tua, véi Essa aqui eu sei que o Felipe adora uma Mas essa aqui, o que, viado? Não, 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 não puxa, viado, isso aqui vai alguma tubulação, viado Não puxa, viado, tá indo lá pra Baixa Terra, viado, não puxa, mano Família, tem muita coisa nesse terreno, mano, muita, muita merda, muita coisa ainda pra descobrir aqui, tá ligado? Ô, eu vou pegar o carrinho de mão, vamos começar a encher o bagulho, me ajuda aqui a pegar o carrinho de mão Meu Deus do céu, véi, é pior que as minhas mãos tão tudo ferradas já, galera, ó como é que tá minha mão, véi Tá muito ferrada já, tá ligado? Pegar o carrinho aqui, me ajuda aqui, viado E acho que sozinho eu não vou conseguir carregar isso aqui, mano, que o carrinho pular de cá é foda, viado Ai, meu pé, Estela Vai, puxa um, dois e... Foi, bora, 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 bora Puxa pra cá O que que deu? Quem que chamou aqui? O que que deu? O que que foi? O que você tá fazendo aí? Curtindo a vida Curtindo a vida Bora, Felipe, vamos encher esse carrinho aqui Nossa, mas eles se desmancharam ali, ó Que pariu, véi Não, mas acho que dá pro carrinho subir Galera É, em vez de você tá aqui ajudando, você tá fazendo nada, né? Nada Nada, é, trabalha Galera, a gente vai encher esse carrinho Ô, chega de balhaçada aqui, vai Davi, vai lá pra tu Vai pra tua casa, vai Não enche o meu saco, vai pra tua casa Demônio, mano, esse Davi tá cada vez pior, mano O moleque tá cada vez pior Ó, não para de falar ainda, véi Tá, viado, vamos encher o carrinho aqui, tá ligado? A hora que a gente encher o carrinho aqui, a gente vai ter que derramar Uma carrinhada hoje, tá lá, né, patrão? Não, nós vai ter que encher umas quatro vezes aqui, viado Umas quatro vezes, tá ligado? Quatro vezes Pera aí, viado, pera aí que eu te ajudo Ó, galera, a gente tá fazendo assim, ó A gente coloca pra cá A pá E vai enchendo, vai Bora, joga aqui Galera, a gente vai encher o carrinho aqui, tá ligado? Vamos jogar tudo lá pra dentro da caçamba, tá ligado? Agora é o trabalho mais pesado aí agora, tá ligado, véi? Porque levar o carrinho pra lá Carregado e encher a caçamba Dá trabalho Patrão, tá carregado já Agora é com você a missão, né? Deixa comigo, deixa comigo Felipe, você vai ter que me ajudar Pip, 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 pip Ó, cachorro Sai daí, sai daí, sai daí, Estela Pip, pip, pip Mano, você carregou demais isso aqui, véi Nós enchamos demais, véi Claro que não, tá levinho Tá, tá levinho Só, Estela Pip, 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 pip Aonde? Não sei, mano Pip, pip, pip Para de zoar, me ajuda aqui, senhor Que coisa, véi Ó, véi, tá muito forte Tem que erguer a suspensão Ergueu Agora, vamos Deixa que eu abra aqui Vai, vai, vai Sai daí, sai daí Ih, mas tem alguma coisa aqui, patrão Deve ter uma pedra aí, não sei Dá uma olhada aí, véi Pera aí, ai Ah, tem uma pedra aqui Pô aí, pô aí Sai pra lá Quebrei a pedra Sai pra lá, vai Sai Mano, tá muito cheio isso aqui, véi Vamos, patrão, vamos Só vai, só vai Ah, véi, carrega um pouquinho você, mano Não, 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 não Eu já tô carregando o meu instrumento de trabalho Não, esse aqui é o meu instrumento de trabalho, viado Agora teu instrumento de trabalho vai ser esse aqui Vai, filhinho Não, não, não Me ajuda aí, vai, demônio Vai, você já tá aí, ó Vai, pega aí, vai Ah, viador Eu sou pago pra pegar uma câmera, não um carrinho de mão Viado, você é... Mano, você tá aqui pra me ajudar, viado Você tá aqui pra me ajudar, vai Eu quero um aumento Depois desse carrinho de mão Que aumento o quê, viado? Claro que sim Deixa eu fechar aqui, mano Se não o cachorro vai sair daqui, tá ligado Vai pra lá, vai pra lá Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu A honra, véi O que foi, caralho? Olha isso aqui A honra, cara É um gol, véi Pariu, viado A honra Ah não, caralho Aí é brincadeira demais, né, mano? Aí já tá me alombrando pra caralho, viado A honra, cara O que que fez isso? Sai da água, gente Vai pra lá, cês todos lá, lá pra trás, vai Lá pra trás, vai Porra Vai, que merda é essa, véi Vai, que merda é essa, véi Vai, que merda é essa aqui, viado Que pariu, mano Os caras escrevendo, porra, deu Porra, calma, mano Calma Vai, não é possível, mano Viado Você deixou o porro do portão aberto, mano? Você deixou o portão aberto, viado Que merda é essa, viado Cadê esses vagabundos, viado? Cadê esses vagabundos? Corre aqui, Filipe Calera, acabaram de pichar o gol do Filipe, tá ligado? Acabaram de pichar o gol do Filipe, mano Entraram na minha casa e picharam o gol do Filipe, mano Entraram na minha casa e picharam o gol do Filipe, mano Não é possível, mano Calma, caralho, calma Aonde, caralho? Vai aqui, assinado Dá Dá, dá Não sei o que levar Dá, vi Que pariu, não é possível, mano Olha isso aqui, galera Olha a merda que fizeram aqui, mano Olha a merda que fizeram aqui, velho Calma, caralho Calma, 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 calma Calma Teu carro tá aberto, ô, Filipe Teu carro tá aberto, mano Calma, teu carro tá aberto, viado Teu carro tá aberto Vai roubar alguma coisa aqui Teu carro tá aberto, mano Não sei se eles roubaram Eles roubaram alguma coisa aí, viado Eles roubaram alguma coisa aí, mano Vê o som, vê o som, vê o som, vê o som Tá, tá aqui Tá aí o som, viado? Tá tudo aqui, mano Que pariu, viado Não é possível, mano Tem certeza que tá aí tudo Tá, mano Mano, fecharam teu Calma, calma, calma Não vai castar essa merda Não vai castar, galera Entraram na minha casa Entraram aqui na minha casa Entraram aqui na minha casa Porra aí Acabaram de entrar na minha casa ali Você viu quem foi? Quem foi? Papai Noel Entraram na minha casa agora Acabaram de entrar Vem, vem Pode ser que o Aranha saiba Acabaram de entrar na minha casa ali Você não viu ninguém, não? Pode ser que abrir uma música Acabaram de entrar na minha casa ali, Aranha Eu tô falando sério Não, não era o Chaves, não, cara Acabaram É tempo de pegar o cara Não, é isso que eu tô te perguntando, viado É isso que eu tô te perguntando Você viu alguém ali ou não? Tô te perguntando, Aranha Calma Você viu alguém ali ou não? Não, não vi nada, cara Pergunta pro cachorro É, é Não é brincadeira, cara Olha aí, ó Acho que eu vou tratar disso aqui Com as minhas mãos, tá ligado? Calma, viado, calma Calma, Aranha, calma Tinha que pegar antes essa espada aí, tá ligado? Cuidado aí, cara Já voltei Vai parar, vai parar Vai parar Galera, olha a merda que fizeram aqui, tá ligado? Mano, se a gente não tirar Tem que ver se é de cabelo ou alguma merda assim, viado Não tá saindo, mano Esfrega, esfrega, esfrega Não sai, mano Calma, viado Calma, 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 Felipe Calma, velho Falei o gol, velho Que merda, mano Que merda, velho Calma, mano Ah, velho Eu desisto Eu vou pra Curitiba, não Não, você não vai voltar Esse perco só tem treta, velho Só tem treta nesse perco Não vou ter que entrar na minha casa, velho Entraram aqui na minha casa aqui, calai Ah, velho Eu tenho que voltar pra Curitiba, velho Não, não tá dando mais pra morar aqui, viado Não tá dando pra morar aqui mais, tá ligado? A câmera, viado A câmera, a câmera, a câmera A câmera, cara É a minha câmera Eu botei pra funcionar Semana passada, viado Juro por Deus, viado Galera, eu botei essa câmera pra funcionar agora, tá ligado? Não, não tinha como mais Vou puxar pelas câmeras Eu tenho que falar com meu pai E pedir a senha lá da Intelbras, tá ligado? A câmera pegou, viado A câmera pegou Mas como que levamos atrás desse moleque, velho Eu não sabia Não, vai ver na câmera, viado Vai ver na câmera, viado Juro por Deus, mano Calma, viado Ó, pintaram teu teto, viado Galera, não é possível Isso aqui aconteceu Mas eu quero mandar mais carro agora, velho Então vamos mandar lavar agora Então vamos mandar lavar agora Aqui, ó Vai Emagrecer Emagrecer Vai emagrecer, viado Vai Calma, velho Eu pego um assim, viado Eu juro, velho Eu vou matar um Não é possível Não é possível, não é possível, tá ligado, mano Não é possível, mano Já tá demais aqui, tá ligado, mano Já tá demais A bandeira é quebrada Aqui não dá Aqui não dá mais Aqui não tá dando pra ficar mais, tá ligado Olha isso, viado Gordão feio, mano Não sei, parece tinta Tinta? É Que pariu, mano Não tem nada Aqui, ó Ó, viado Ó, viado Não vou nem tocar, viado Tem digital aí Tem digital Pega com short aqui, tá ligado, velho Tem digital aqui De quem pegou nesse bagulho aqui, tá ligado Isso aqui, ó Deve ser a tampinha do spray, viado Tampinha azul, tá ligado, mano Ah, honra, velho Olha aqui até minha caixa de ar, velho Puta, que pariu, mano Caixa de ar inteira também, mano Isso aí já tava, viado Não Ah, honra, velho Mano, não é possível nisso, mano Não é possível, velho Alguém entrou aqui no beco aqui, tá ligado Alguém veio aqui no beco, tá ligado Merda, velho Que meia isso logo, velho Viado, isso aqui é prova do crime Uma hora é bandeira Outra hora é calma Calma, velho Calma, calma Você acalma, você acalma Vamos dar o jeito de tirar essa merda aqui Vamos dar o jeito de tirar essa merda aqui Ele é, viado Mano, lava a cara ainda Vai lá, vai lá, lava a cara Não interessa, tá ligado Não, depois vai ver essa merda aí Cheve do gol tá aqui, ó Pega Pega, pega, pega Vamos, vamos, vamos Vamos, galera Se a gente não tirar essa merda aqui Depois nós vamos ver quem fez essa merda aqui, tá ligado Depois nós vamos ver quem fez essa merda aqui Vamos, puxa pra frente, velho Vamos tirar essa merda, tá ligado Tire essa aqui, o Aranha Não viu porra nenhuma Ninguém viu nada, tá ligado, mano Puxa pra frente, velho Vamos, vamos, vamos Vamos que nós vamos lavar esse carro aqui, viado Se nós vamos lavar esse carro aqui, galera Esse aqui não vai sair nunca mais, tá ligado Bora, fi Bora, bora, bora Ai, quer ver que tiraram algum cabo da bateria? Quer ver que roubaram? Ai, viado Ligou, 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 ligou Puxa pra fora, vai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Deixa eu ver o estrago Vem, vem, vem Pra ver o estrago Tá no escuro ali Embiga pra lá já Cuidado da vizinha aí Morreu Tá bom, tá bom, tá bom Essa merda aqui, velho Olha essa cagada aqui Aqui atrás, aqui também, galera Picharam tudo aqui nessa porra, tá ligado Mas vai tirar isso aqui agora, tá ligado Vou tirar essa merda Mano, deixa que eu vou lavar esse carro aqui, viado Vem logo, mano Calma, caralho Calma, calma Não bate, mano Não bate nessa merda Eu tô ligado, mano Relaxa, relaxa Cuida da casa aí Cuida aí da casa aí A gente não pode sair os dois aqui de casa, tá ligado Porque os caras que fizeram isso, mano Quem fez isso, tá ligado Pode voltar, tá ligado Então o Felipe vai ficar aí Não, tá bom Pô, me avisa aí se alguém chegar Pode deixar comigo Se entrar aqui vai morrer Mete bala, mete bala Mete bala Mete bala Quem fez isso, tá ligado, galera Demorou, demorou O que vai acontecer, galera Aí o Felipe vai ficar aí, tá ligado Porque se quem fez isso voltar, mano O Felipe vai caçar, tá ligado Eu vou só levar no carro, no lavar carro rapidão Pra gente lavar isso aqui Pra gente tirar logo essas manchas aqui, mano Porque se ficar Se ficar muito tempo vai manchar, tá ligado Eu não quero que o carro do Felipe fique manchado, mano E eu já tô falando pra vocês, mano Já tô falando pra vocês, velho Quem quer que seja Que entrou aqui na minha casa, mano Ai, velho Ai, mano Eu tô começando a cansar desse beca aí Isso aí tá dando muito ruim pra mim Tá ligado, família Quem quer que seja Que entrou na minha casa Tá ferrado na minha mão Porque eu vou pegar na câmera de segurança Tá ligado Vocês não sabiam dessa, né Vocês não sabiam Vocês não sabiam dessa aí, né Eu vou pegar na câmera de segurança Vocês estão ferrados, mano Vocês estão ferrados comigo, tá ligado Vocês estão ferrados na minha mão Quem quer que seja Tá ferrado na minha mão Demorou? Me aguarde Você vai ver Ó, mano Aí é pra acabar mesmo, né, velho É pra acabar, mano Tava levando essa porra no lava-car, viado Olha isso aqui, mano Fiquei sem gasolina, viado Felipe, não abastece essa merda de carro, velho Não é possível, mano Não é possível, velho Olha isso aqui Ó, ó Sem gasolina, velho Folgador puxado, cara Não é possível, Felipe Abastece esse carro, cara Vai, 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 vai É pra acabar, mano É pra acabar Ainda bem que eu consegui me bicar aqui, tá ligado Acabou bem naquela Naquela faixa ali, tá ligado Consegui me bicar o carro pra cá, viado Que merda Só comigo, velho Ainda bem que eu consegui me bicar aqui, tá ligado Legenda Adriana Zanotto